Olá, estamos com você mais um dia, este é o programa da Palavra, programa Abrindo a Bíblia. Estamos hoje começando uma nova série com você, uma série que se chama Os Frutos do Espírito Santo. Que tremendo, baseado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Vamos falar essa semana sobre os frutos que Deus deseja ver, que Ele deseja que nós tenhamos. Em nós, o fruto dEle, do Espírito Santo, dentro da minha vida. Evidência da presença dEle em mim. Ela se dá, ela é demonstrável e nós vamos falar hoje sobre o primeiro fruto que é o amor. Nós vamos falar amanhã e depois sobre os outros frutos, que é a paz, a alegria, a vontade, a paciência, que é a longa amenidade, temperança, domínio próprio. E são tantos, nós estaremos então dedicando um programa para cada fruto do Espírito Santo. E hoje, eu gostaria que você atentasse, que você desse tempo e reservasse essa semana e a próxima para estarmos nesta série que nós colocamos como a série que fala sobre os frutos do Espírito Santo sendo desenvolvido em nós. É aqui dentro. É na minha vida. E quanto mais eu ando com Deus, ando com Jesus, ando com o Espírito Santo, ando no Espírito dEle, esse fruto vai sendo desenvolvido na minha vida. Eu vou estar plena. É um processo. Amém? Por isso que a Bíblia fala em Filipenses 1,6 que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para completar essa boa obra. Amém? Então é isso que Deus quer fazer. Completar esses frutos vão ser evidentes na nossa vida, no dia a dia. Não somente na igreja, não somente no momento que você está ali buscando Deus, mas durante todas as atividades do teu dia, do teu trabalho, na tua casa, nos teus estudos, aonde você estiver, você vai estar refletindo o caráter de Deus. Porque os frutos do Espírito Santo são isso. São coisas dEle, caráter dEle, sendo trabalhado na nossa vida. E o primeiro e mais forte, eu diria, todos são importantes. Nós vamos começar pelo primeiro, que é o amor. Tá bom? Então abra tua Bíblia comigo hoje em Gálatas, capítulo 5, e a gente vai dar uma olhadinha nos versículos 22, começando, tá certo? E eu quero que você esteja comigo esta semana. Eu gostaria de dizer pra você que é uma grande honra termos parceiros nesse ministério. Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastoreada pelo pastor Jonatas Câmara, uma igreja abençoadora, uma igreja que ama almas, ama vidas. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a IEADAM, está aí na tua tela, toda a informação que você precisa, site, números, pra você conhecer um pouco mais essa igreja ativa, operante, que ama vidas, que ama Deus. E não somente forte em Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil, mas uma igreja missionária também, que está nas nações. Esse programa também é um oferecimento teu. é você que é semeador, que semeia nesta obra. Você está oferecendo também, você está fazendo esse programa ser algo real, viável, porque você contribui, você abençoa, você é um parceiro, semeador. Então você está hoje oferecendo esse programa, o Abrindo a Bíblia, Deus te abençoe, Deus te recompense e te fortaleça. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, Faculdade de Excelência, onde o conhecimento traz liberdade. Está aí na tua tela as informações, tudo sobre a Faculdade Boas Novas, o número de contato, anote aí pra você conhecer mais os cursos que esta faculdade oferece. Este programa também é um oferecimento da IEADAM, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Está aí também o contato pra você saber um pouco mais sobre esta instituição de honra aqui na cidade de Manaus. No final deste programa, eu quero lhe convidar a você orar comigo. Nós vamos orar, buscar Deus, buscar solução, clamar ao nosso Deus para que Ele venha realizar milagres nas nossas vidas. Amém? E eu convido você, não esperar pra ligar até o último momento. Liga agora, o telefone está na tua tela agora, já pode ir ligando, alguém vai lhe atender com muito amor, muito carinho, e vai anotar então o teu pedido de oração, e será trazido aqui pro estúdio, e aqui eu vou orar com você. Tá bom? Então já pode ir ligando, nós estaremos orando. Eu gostaria nesse momento de lançar um pedido de oração por uma mulher que neste momento está em uma CPI, em coma, por causa de um ataque cardíaco fulminante. O seu nome é Cecília, e ela precisa de salvação. Nós vamos orar pra Jesus, dar uma oportunidade pra ela, pra ela ser salva. Amém? Deus é misericordioso, e nesse momento eu quero levantar um clamor, e você vai orar conosco. No final desse programa, nós estaremos incluindo a vida dela, para que o Senhor possa fazer o milagre. Amém? Estamos nessa série, convido você então, abra tua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O amor. Daqui a pouco mais então, nós voltamos com você aqui na palavra. Está começando mais um Antenados. Então, vamos lá.